Queridas e queridos, muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse nosso canal Química do Jeff. Jeff tá aqui novamente com vocês pra dar aquela moral nas questões do Enem nesse primeiro momento, certo? Como eu sempre falo pra vocês, eu tô às vésperas da prova do Enem, então eu tô dando um gás aqui nas questões do Enem pra te ajudar. Depois a gente varia um pouquinho, beleza? Já tem algumas questõezinhas aí no canal resolvidas, dá um pulinho lá, faz a tua revisão. Você vai perceber que alguns vídeos são mais curtos, outros são mais longos. Os vídeos mais longos ou a questão é mais difícil. E aí eu vou detalhando devagarzinho pra você entender direitinho o passo a passo da questão. Ou preciso de algum resuminho teórico pra gente poder fazer a questão. As mais curtas, as questões são mais rápidas e mais batidas, aquelas que você tá mais acostumado a ver. Bom, essa nossa questão aqui é uma questão que não requer resumo teórico. É uma questão que a gente só vai tentar ajustar pra fazer no mínimo tempo possível, beleza? Beleza? Questão 83 da prova azul Enem 2014. Se liga nela aqui comigo, vamos lá. Vou sair aqui da frente pra você poder ler o enunciado comigo. Se liga, olha só. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 miligramas para quilograma de solo agrícola e 0,14 miligramas para litro de água subterrânea. Beleza? Então se liga, gente. Falou de limite imposto por legislação, possivelmente ele vai querer que eu enquadre alguma situação nisso aqui. Então quando eu leio isso aqui, 30 miligramas do poluente para cada quilograma da amostra. Nesse caso, a nossa amostra é o solo agrícola. E aqui a mesma coisa, 0,14 miligramas de poluente para cada litro da amostra. Nesse caso, a amostra é água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se a amostra de 500 gramas de solo e 100 mililitros de água, conforme apresentado no quadro. Gente, o nosso quadro não está exatamente parametrizado como a legislação impõe. Os dados que a legislação impõe que sejam seguidos são de 30 miligramas do poluente, nesse caso do naftaleno, por quilograma de solo. E a amostra de solo que está no quadro é de 500 gramas, meio quilo. Então aqui, essas duas amostras de solo, eu tenho 500 miligramas dela. Ou melhor, 500 gramas, desculpem. E para a água subterrânea, água 1, 2 e 3, eu tenho 100 mililitros. O padrão aqui pela legislação é fazer o comparativo para cada litro de água subterrânea ou para cada quilograma do solo. O que a gente faz? Ou a gente converte todos os dados da tabela para que eles fiquem de acordo com o que a legislação limita. Ou seja, tem 500 gramas de solo, faz aí o proporcional, transforma como se fosse um quilo de solo. Desculpem. São 100 mililitros de água subterrânea, faz a conversão para se fosse um litro. Então você faria aqui cinco conversões. Tudo bem que são cinco conversões simplesinhas, porque é só dobrar 500 gramas para dar um quilo, só multiplicar por 10 para que 100 ml cheguem em um litro. Ou então você pega os dados da legislação e converte, faz o proporcional para se adequar ao quadrinho. Então é muito comum eu nem colocar esse tipo de questão. Uma limitação no enunciado, cinco situações para você comparar. As unidades vão estar diferentes. Você escolhe ou você converte o dado enunciado para ficar de acordo com as cinco informações da tabela ou você converte as cinco informações da tabela para ficar de acordo com o dado enunciado. Eu prefiro fazer menos conta. Então eu vou converter os dados do enunciado. Aqui, eu vou pegar esse carinha aqui e vou fazer o seguinte. 30 miligramas do nosso naftaleno para cada quilograma do solo da amostra equivale a 15 miligramas do nosso poluente para cada 500 gramas da amostra de solo. É essa a conversão feita. E aqui eu vou fazer também. 0,14 miligramas do nosso poluente para cada litro de amostra, que é o solo, perdão, que é a água subterrânea, equivalem a 0,014 miligramas do poluente para cada 100 mililitros de água. Por quê? Porque em um litro são mil ml. Eu quero só 100, eu quero 10 vezes menos. Por isso que eu dividi por 10. Cada quilograma são mil gramas. Na amostra, eu só tenho 500, metade. Por isso que eu dividi por 2. Agora, a gente vai fazer conversão. Porque eu já estou ajustando tanto o solo, a amostra de solo, quanto a água subterrânea. A amostra de água aos parâmetros da tabela. Eu vou olhar para cá e vou fazer o seguinte. Pensa comigo, vê se está certinho. Isso equivale a 15 vezes 10 a menos 3 gramas ou 1,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Concordou? Beleza? Jeff, por que você fez isso? Porque a potência de 10 aqui é menos 2. E aí eu vou analisar. Solo 1 tem 1 vezes 10 a menos 2 gramas do naftaleno para cada 500 gramas de solo. O meu limite é 1,5 vezes 10 a menos 2. O solo 1 está abaixo do limite imposto pela legislação. Então, o solo 1 não precisa ser biorremediado. Já o solo 2 passou. O solo 2 está com 2 vezes 10 a menos 2 gramas do naftaleno para cada 500 gramas do solo. Meu limite é 1,5. Já sei que é o solo 2. Já sei. Só para conferir, vamos olhar o resto. 0,014 miligramas. Você percebe aqui que está todo mundo com expoente 10 a menos 6? Isso aqui corresponde a 14 vezes 10 a menos 3. E cada miligrama corresponde a 10 a menos 3 gramas. Beleza? Então, 10 a menos 3 daqui, quando eu andei com a vírgula 3 casinhas e 10 a menos 3 daqui, vai ficar 10 a menos 6. 14 vezes 10 a menos 6 gramas para cada 100 mililitros da água subterrânea. Esse é o limite imposto pela legislação. Na água 1 eu tenho 7, na água 2 eu tenho 8, na água 3 eu tenho 9. Os 3 abaixo do 14. Sem dúvida, quem precisa de biorremediação é o solo 2, gabarito letra B de bola. E aí, galera? Tranquilinho? Gostaram? Acharam a questão interessante? Rapidinha de fazer? Beleza! Se você gostou desse vídeo, curtiu esse vídeo, vai lá, dá um like para mim, dá essa moral para o teu amigo Jeff aqui, para continuar dando um gasto, continuar dando aquele ânimo de produzir mais e mais vídeos para vocês. Beleza? Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e passa para os seus amigos. Compartilha aí nos grupos de estudo que você tem o link do canal, já que você achou esse canal aqui maneiro e acha que ele vai te ajudar mais. Pode ajudar seus amigos também. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção e paciência de todos vocês. Um forte abraço e te vejo no nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!